E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe E bom pessoal, eu estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje eu vou jogar aqui, jogar o Roblox, né? Num modo que eu nunca trouxe para o canal É a primeira vez que eu vou estar trazendo esse modo aqui para o canal aí então, né? E eu vou jogar o Strongman, o nome dele é Strongman E a gente passa de level, né? A gente passa de level Eu sou o Baby Noob, pessoal Eu sou o Baby Noob E o meu irmão, ele é... Fitness Meu irmão é fitness, então meu irmão é muito mais grande que eu E é mais forte pelo músculo dele também, né? Os meus músculos, ele é de um tamanho de um palito, né? Ou de um graveto, porque é muito pequeno E então eu como sou um Baby Noob, pessoal Eu estou do level zero Zero level, zero forças, zero tudo Então eu vou começar aqui o jogo Tudo do zero, porque é a primeira vez que eu vou estar jogando o Strongman No Roblox Com vocês aqui, junto com o meu irmão, né? Para vocês verem no vídeo aí Todo mundo que está assistindo Meu irmão já é um jogador experiente, né, meu irmão? Meu irmão já é um jogador experiente pelo tamanho dele Ele tem um tamanho bem grande E ele tem músculo também Ó, a gente tem que pegar as coisas e ir trazendo para cá A gente traz para cá E você já vai começando a melhorar Ó, acabei de ganhar um emblema Por levar as penas para lá Se você pegar as penas aqui, ó Grab Fetcher Você pega as penas e leva para cá Você vai aumentando, olha só De 10 para 20 Agora eu estou com 20 ali, viu? Vai aumentando ali Só que aumenta meio que o tamanho, né? Pelo tamanho de raio E aquele do lado É da força É quando você estiver fazendo Aquelas forças ali do canto, ali do lado No workout, né? No workout Se você ir no workout Daí você vai estar Podendo aumentar a sua força Eu tenho que aumentar Só que o meu Tenho que aumentar não por aqui Porque esses aqui são para os maiores, né? São para os maiores Esse aqui é para o meu Para o meu nível, né? Para o meu nível Então, aí eu uso esse daqui Eu uso esse aqui Aí eu aumento o primeiro Aí eu coleto Depois de aumentar o primeiro Agora eu fico já com 126 Com a força de 4 Já aumentei um pouco minha força Sim, irmão O que a gente tem que fazer, pessoal? É pegar as coisas Para poder ficar mais Com o nível mais grande E mais forte no jogo, né? Meu irmão, ele é grande ali Como vocês viram Meu irmão já joga faz alguns tempos já Esse jogo Meu irmão, ele joga faz alguns tempos já Por isso ele conseguiu chegar Ah lá, aí No nível maior, né? No nível mais forte Por isso ele tem músculo E tem tamanho grande, né? Já é grande É, meu irmão vai ficar gigante ainda Ele vai ficar gigante ainda Eu vi que aqui nesse jogo aí Tem muito tamanho maior ainda Cada vez mais grande e mais grande ainda Cada vez mais grande Então meu irmão, ele vai crescer mais ainda Ele vai crescer mais ainda Ele já está grande, né, pessoal? Então esse jogo aqui é facinho, galera Você também pode pegar pato Levar pato também Você pega pato para levar Só que tem que ter menos Porque Não aguenta levar muito não Vamos ver se dá para levar um Um dá para levar É porque pelo meu nível Não está bom para levar os patos não Porque tem que estar um pouco com mais força Dá para levar só um pato aí É você pegar tudo com suas forças E levar até ali, ó Levar até ali A pena é mais leve A pena é mais leve, né, pessoal? A pena é muito levinho Para você trazer para cá, né? Aqui está escrito que tem um personagem aqui Falando bom trabalho em inglês aqui, né? Bom trabalho Bom trabalho Eu estou indo muito bem Aí se eu pegar daqui e levar para lá Eu já vou estar fazendo meu trabalho já Vou estar ajudando a me evoluir mais Né? Ficar melhor Então é facinho, galera E pena é fácil Você pode pegar cinco penas se quiser Porque Pela pena mesmo, galera É uma pena É muito leve, né? A pena é muito leve Aí então por isso é muito fácil pegar as penas Ah, o que é mais difícil É pegar as outras coisas Tem que ir aumentando Para ficar mais forte Agora está em seis ali Eu acho que já posso Vim aqui de novo E colocar para fazer um pouco mais de força, ó Quer ver, ó Vamos lá Aí, clica aqui Clica aqui Olha lá Ganhei em brema Já vou ficar melhor Olha, tá vendo? Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? É facinho, galera Aí, ó Agora acabou Acabou Já deixei um pouco melhor Eu sou um baby noob E estou ficando forte Já estou melhorando Já estou melhorando Já estou ficando mais forte agora Viu, pessoal? Eu sou um baby noob Aí eu vou ganhando mais poderes ali Para ficar mais forte, né? Eu fico mais forte daí É, galera Bem facinho mesmo Bem facinho mesmo Não é o difícil não E aí, irmão? Vem para cá Vem para cá Para mostrar para vocês Para o pessoal de novo Para eles verem aí Como é que você está Vem cá, irmão Vem cá Eu quero mostrar para o pessoal Quero mostrar para o pessoal Eu sou bombadão Aí, pessoal Eu vou mostrar meu irmão De novo para vocês Verem aí Olha lá Olha lá, meu irmão Ele falou que ele está Bem forte mesmo, né, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu consigo entrar até embaixo Do pé dele aqui, ó Quer te falar uma coisa? Irmão Eu consigo entrar até embaixo Do seu pé aqui Eu quero te falar uma coisa Nossa, você está grande, hein? Eu quero te falar uma coisa O que você quer falar, irmão? O que você quer falar? Eu não consigo te ver Porque você parece muito paralisco Ah, eu pareço muito palito É sério mesmo? Que eu sou tão pequeno assim Sou tão pequeno assim Meu irmão, ele não consegue me ver Porque eu pareço um palito Eu pareço um palito Mas eu sou um pouco grande, irmão Eu sou mais grande que esse aqui, ó Eu sou mais grande que esse aqui Eu pareço um palito aí Aí ele não consegue me ver direito Eu sou muito pequeno, né? Nossa, irmão Então tem muito o que envolver, irmão Tem muito o que envolver Para o meu também Para você conseguir Ver que eu não sou um palito Daí Aí ele vê que eu não sou um palito Daí, né, irmão? Aí, galera Vamos lá É facinho aqui, ó Vamos lá Pega aqui de novo Aí, ó Aumentar mais um pouco de XP Aumentar meu tamanho Aí, aumentei Aí, ó Viu? Estou com 26 agora Vamos lá do meu irmão Do meu irmão Tá 1045k Tá cheio mesmo, irmão Tá cheio mesmo Você vai fazer também, irmão? Vai fazer também, irmão? Faz também, irmãozinho Faz também Que agora Quem é pequeno sou eu, né? Não é ele que é pequeno Ele é grande É grande mesmo Gigante Gigante Aí, o Baby Noob É o começo do jogo, né? Baby Noob é o começo do jogo Aí, galera No Roblox É muito fácil Você No começo é levinho Tudo aqui Essa pedra que você traz pra cá Tudo muito leve Não é muito difícil As coisas mudam As etapas ali Tem a segunda etapa Que é os outros mundos Aí são mais difíceis Porque Aí, pelo seu tamanho Vai ter que estar mais forte ainda Mais forte ainda Nossa Tem um aqui levando tudo aqui Tem um aqui levando tudo aqui É, galera É só Só você usando isso aí Aumentando isso aí Aí você vai ficando grande Né, irmãozinho? Você tá em que etapa aí mesmo? Etapa 5 ou etapa 4? Etapa 5 ou etapa 4? Aqui tem a etapa 5 E a etapa 4 ali na frente aí Que acho que ele já deve estar lá Já deve estar lá Deve estar na etapa 4, o meu irmão já, pessoal Tá no 5? Ele tá na etapa 5 já, pessoal Ele já tá na etapa 5 já Legal Bacana, então, né? Na etapa 5, então Da hora, da hora, então, né, pessoal? Da hora, da hora mesmo Ah, é, ó Ah, eu duvido o pato já não aguentar Quando o TV vai um pouquinho mais grande só Só mais um pouquinho Acho que já dá pra pegar tudo já Dá pra pegar tudo Que daí já vai ficar mais forte Pra essa etapa toda aqui Pro começo do jogo Já vai ficar bem mais forte daí Porque aqui é o começo, né? Começo de De todas as coisas que você pode trazer pra cá Na linha de chegada, né? A linha de chegada Aqui, ó Finish Aqui, ó Finish Finish, né? Né, irmãozinho? Start e finish Start é o começo E finish é o final Finish é o final Legal Né, irmãozinho? Porque você não fica pequeno também, irmão? Volta pequeno aí, irmãozinho Não, não quero Você não quer ficar pequenininho? Não Você quer ficar grande Ele quer ficar grandalhão Grandalhão Ah, ah, deve ser Você ficar grandalhão Todo mundo vê seu tamanho daí O que, o que? Se eu falar de volta Que eu vou lá E eu ficar ficando Já de volta Eu vou te jogar Com o nome do mapa Ah, sim Vai me jogar fora do mapa? Já Nossa, irmão Mas Não pode fazer isso, irmão Não pode jogar eu fora do mapa Viu? Ele disse que ele não tem dó meu Ele não tem dó meu Ele vai pegar eu E jogar fora do mapa Porque eu não quero ficar pequeno de volta Eu não vou voltar mais Mas por que você vai fazer isso comigo, irmão? Eu faço isso Se você falar mais uma vez Eu não vou falar mais Pra você ficar pequeno Aí você não joga eu fora do mapa, irmão? Então tá bom Então tá bom Aí ele não vai me jogar fora do mapa Então tá bom, né? Beleza, irmão Beleza Irmãozinho Irmãozinho Qual que seria a sua nota Para o Strongman? Sua nota para o Strongman Quanto é que seria aí? Se você, tipo, gosta bastante do jogo também Do Roblox e do Strongman Um bilhão Um bilhão? Ah, legal então, né? É isso aí Bacana Aí, galera Muito simples e muito fácil Muito simples e muito fácil Você pegar as coisas aqui E levar pra lá Não é complicado Então o Strongman É um jogo da hora também Só que lá pra frente Vai vindo umas coisas mais difíceis Do que aqui Lá que vai meio que ficando Mais complicado Do que aqui Então Lá pra frente Lá nas etapas Onde meu irmão tá Tá ficando mais duro lá, né? É... Quanto é que as coisas pesam lá, irmão? Quanto é que pesa as coisas lá? Quanto é que pesa tudo lá? Que você vai levar as coisas lá Na etapa 5 lá já Fica tudo mais pesado, né? É, fica tudo mais pesado É, pois é É pesado mesmo, pessoal É pesado mesmo Lá na frente é muito pesado É, você é grande mesmo Você é grande mesmo É, tem que estar tudo do tamanho já, né? Tem que estar tudo do tamanho já É... É... Lá tem frango lá também Tem frango lá também, né? Eu vi Que lá tem frango lá Muita coisa lá Pois é É... É muita coisa Muita coisa grande Muita coisa grande Vamos ver Agora eu tô com 197 Vamos lá, pessoal 197 Vou usar 197 de força aqui Vamos lá Vamos lá Aí eu uso aqui, pessoal 197 de força Aí 49% a mais 34 Aí, galera Vamos ver se agora vai Ah, agora vai Agora parece que tá mais leve Eu não sei Eu percebi que parece que tá mais leve ali Pra carregar, né? Aí, viu, galera? É com as forças mesmo A gente vai ficando mais forte, ó Eu posso levar dois agora Posso levar dois agora, aí, ó Olha lá, é Dois patos junto comigo Dois patos junto comigo É, agora já Já tô começando a ficar um pouco mais forte, viu? Já tô começando A sentir a minha força A sentir a minha força aí, pessoal Olha só Olha o que eu falo pra você Eu... O que que fala pra mim? Parabéns Ah, o menino mais forte Fala pra mim Parabéns Obrigado, irmão Obrigado Muito obrigado Ei, pessoal Olha só Tô conseguindo pegar os patos também Os patos agora Tá indo junto comigo Posso pegar quatro patos Ele vai junto comigo Olha só Quatro patos Levo quatro patos junto comigo Sem ser pesado demais Né? Porque Agora já tô começando a subir o meu nível Já tô começando a aumentar Ainda sou meio que baby noob Mas Eu estou com mais força agora, né? Trinta e quatro ali do lado Trinta e quatro aqui do lado E setecentos e oitenta e três Com O raio de poder de forças aqui do jogo, né? Do Strongman Aí eu tô conseguindo ficar mais forte mesmo Aí ó Tá melhorando Tá melhorando agora Aí ó 919 Posso usar lá de novo Aumentar mais Viu, galera? Viu, galera? Acho que esse jogo também é meio formado A força também Pra você aumentar cada vez mais Isso aumenta mais O tamanho de quantidade que você tem que ter Ah, passei Acabei de passar o primeiro Acabei de passar o primeiro Agora eu tô com Weak Weak Noob Weak Noob Weak Noob Agora Aí, irmãozinho Legal, né? Bacana, né? Pessoal Então o Strongman Acho que Acho que Aqui ninguém conhecia esse jogo ainda, né? Eu nunca trouxe ele pro canal É Primeira vez que eu tô trazendo Então Ele é novo aqui, né? Ele é novo aqui No modo do Strongman E Eu fiquei um pouco mais forte Eu tô mais musculoso agora Um pouco mais musculoso Ele é Eu acho que no músculo Fica igualzinho o Mega Noob Fica igualzinho o Mega Noob Quando É A ver com o músculo, né? Fica bem fortão Bem fortão assim Aí você pode Ficar igualzinho o Mega Noob, né? Ah, eu acho que eu posso levar Esse aqui também Privada Vamos ver Vamos ver se já dá pra Levar privada também Ah, dá Dá pra levar também Dá pra levar privada comigo Vou levar privada comigo também Trazer aqui, ó Ó, aumentando bastante aí Aumentando bastante aí, pessoal, viu? É bem fácil jogar esse jogo, galera É bem fácil Aí, ó Vamos ver se eu pego aqui tudo de novo Aí Levo comigo Aí eu trago aqui E aumento mais a minha força ainda É Felipe Tá muito forte agora, hein? Felipe Tá muito forte agora O Felipe aqui, pessoal Muita força Muita força Muita força Muita força aí Olha Leva tudo, leva tudo Vem comigo Ah, vou ter que tirar alguma coisa Vem Aí, pronto Cabeu tudo Cabeu tudo Aí, viu, galera? Viu, galera? É assim mesmo É assim mesmo que se faz Aí no jogo do Strongman No Roblox No Roblox O Roblox aí Tá cheio de modos da hora E o Strongman Foi o vídeo Foi o modo do vídeo de hoje, né? O Strongman foi o modo do vídeo de hoje E, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui Agradeço a todos que assistiram o vídeo E que Deus abençoe a você e a sua família E meu irmão também participou do vídeo Muito obrigado, irmão, pela participação, né? Obrigado, irmão, pela participação Obrigado mesmo E, galera Que Deus abençoe a todos aí Que acompanharam Que sempre estão aqui comigo, né? No canal Assistindo meus vídeos No YouTube, né? E, galera Tamo junto aí, pessoal Tamo junto aí Até o próximo vídeo aí De Roblox também É... Meu irmão Quiser falar alguma coisa Pode falar Tá bom, tá bom Vem cá, vem cá Então, meu irmão Ele vai aqui do meu lado Beleza, então Vem aqui do meu lado, então Pra você Ficar do meu lado Antes de eu terminar o vídeo aqui, né, galera? Tá do meu lado aí? Tá do meu lado? Beleza, então Beleza Aí, pessoal Ele tá aqui do meu lado Meu irmão Bom, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui, então, né? Que Deus abençoe você e sua família Tamo junto aí, todo mundo E... Obrigado pela participação do meu irmão Tchau, pessoal Obrigado a todos